Esse é o Tom Produções que tá sacudindo a pista Com a mais ex abusadas, faço cara de inquisita É a mais ex abusadas Desse jeito de Chica, de Chica, te Chica Olha, olha que delícia, olha que delícia De quatro eu esculacho De quatro eu esculacho De quatro eu esculacho E faz codadim que cita, faz codadim que cita Faz codadim, faz codadim que cita Faz codadim que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho quesita Eu sei o jeito que tu gosta, eu sei o jeito que te instiga Faz quadradinho quesita, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho quesita Atenção mulherada Estreita, no 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 chão Fica, fica, fica por baixo E agora eu vou por cima Faz quadradinho, quesita Faz quadradinho, quesita Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho, quesita Que delícia É a mais desabuzada Desse jeito te xinga Te xinga Te xinga Olha, olha que delícia Olha que delícia De quatro é o esculacho De quatro é o esculacho De quatro é o esculacho E faz quadradinho, quesita Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho, quesita Faz quadradinho, quesita Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho, quesita Caraca Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho Faz quadradinho de quatro Eu sei o jeito que tu gosta, eu sei o jeito que te instiga Faz quadradinho que cita, faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Faz quadradinho, faz quadradinho, faz quadradinho que cita Atenção mulherada Treita no treita no treita no treita no treita no treita no chão Fica, fica, fica por baixo E agora eu vou por cima Faz quadradinho que cita Faz guardadinho, quesita Faz guardadinho, faz guardadinho Faz guardadinho, quesita Caraca! Faz guardadinho, faz guardadinho, quesita Faz guardadinho, faz guardadinho, faz guardadinho, quesita Ei, 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 ei Maisa! 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 Maisa!